Olá amigos do Youtube, tudo bem? Olha, estou vindo neste vídeo, nós vamos dar uma geral sobre toda a instalação da bomba de máquina de lavar Eu tenho vários vídeos sobre este mesmo assunto, só que foram feitos vídeos em épocas diferentes E eu tenho recebido muitas perguntas sobre o mesmo assunto, sendo que já tem vídeo Então eu resolvi fazer o seguinte pessoal, eu peguei a maioria dos meus vídeos, os mais importantes E coloquei em um vídeo só, uma vídeo aula longa, comprida, mas assim, praticamente tem a essência do que você precisa saber Para montar uma bomba de máquina de lavar Eu tenho aqui uma bomba de máquina de lavar, essa aqui é uma bomba de uso, tá certo? Então essa maquininha, essa bombinha, nossa, ela faz todo o sistema que você vê aí, de caixa d'água, funcionar Que é uma maravilha, durante 24 horas por dia, com pouco gasto Então nesse vídeo você vai ter a marca, o tipo da bomba, você vai ter como calcular o gasto mensal Como fazer toda a instalação, o melhor local para instalar A potência dela de jogar água para cima, a durabilidade da bomba, ou seja, a essência do que você precisa saber Sobre esta bomba, você vai encontrar, tá certo? Só uma coisa importante pessoal, nos vídeos, como eu sou mais antigo dos vídeos Eu tenho usado no passado cano de 3 quartos Então eu não uso mais cano de 3 quartos Então eu só estou usando os vídeos ainda antigos Para mostrar a questão da potência da bomba Eu não faço mais o trabalho com cano de 3 quartos Eu só uso cano de 3 quartos, agora, nesse pedacinho aqui da bomba Então aqui pessoal, é o seguinte Aqui na bomba, eu quero dar um lembretinho para vocês Que aqui, o cano de 3 quartos, ele não cabe, tá certo? Então o que você faz? Você derrete um pedacinho de cano Você vai derreter um pedacinho de cano, aqui ó, derretido Você vai encaixar ele aqui, tá certo? Ele encaixa aqui normalmente E na ponta dele aqui, o que eu estou fazendo? Eu já estou colocando um cano de 50, uma redução de 3 quartos para 50 Que daqui em diante, olha, daqui da bomba, tá certo? Em diante, eu uso tudo cano de 50 Quando eu fiz isso, dobrou a potência da bomba, tá? Então a água corre muito mais, muito mais potente A eficiência dela, nossa, ficou excelente Como vocês já viram aí em outros vídeos Então pessoal, aqui que eu uso, então É ficando em 3 quartos Aqui ele não cola direto Então você derrete, tá certo? Derrete aqui De seguida, põe cano de... De uma redução de 50 De 3 quartos para 50 E leva para onde você achar melhor Tá certo? Cada um faz o sistema da sua melhor maneira Então o meu sistema agora é tudo com cano de 50 Tá bom? Embora os vídeos que eu vou mostrar Tenha cano de 3 quartos em alguns deles Mas se atentem à potência da bomba Tá? A tudo que eu falo sobre a bomba Porque é muito importante você conhecer sobre essa bomba A bomba, ela é o coração do sistema Pequenininha, mas muito eficiente Tá certo? Um abraço Qual é a marca da bomba Que nós utilizamos Então o que acontece Eu estive ontem Lá na distribuidora Onde eu compro Tá? E aí então Eu realmente Pensei que Tinha só um tipo de bomba Mas não é Entendeu? Tem muitos tipos de bombas E eu estive vendo lá Algumas bombas Elas não são tão boas Como a que nós usamos Então eu achei por bem Né? Sem interesse Não tô ganhando pra fazer propaganda Mas devido a boa qualidade do produto Eu vou fazer essa propaganda Entendeu? Então o que eu uso Né? É a bomba É... Eletro-bomba Tá? Da marca Brastemp Mundial Tá? Se você colocar lá Eletro-bomba Brastemp Mundial Né? Vai no Na Google Vai aparecer Então essa bomba aqui Tá? Essa bomba aqui É o seguinte Ela vai aparecer lá pra vocês Ela é amarela Tem vários tipos Mas essa aqui Que é a boa Compreendeu? Ela gasta 34 watts É 127 Tá? Aqui tem a crassa dela Tudo direitinho Tá? H07 Trasso 15 Tá? A marca Direitinho Pra você não se perder Então é esse o modelo Da bomba Que nós estamos usando Aqui no momento Tá certo? Ela é então Aqui tem a A capinha dela Tá? M-Col Se não me engano Distribuidora Peças originais Tá? Nós estamos fazendo isso Pessoal Porque é pra que vocês Não tenham dor de cabeça Com as suas bombas Eu já estou indo Pra quatro meses Com as minhas Né? E até hoje Nenhuma queimou Né? E quando eu compro A bomba Ela vem com garantia De três meses Né? Então aqui É É É marcado Por exemplo O mês Por exemplo Meio 5 Tá? Meio 5 Eu comprei no dia 16 Né? Que é Aqui vem todos os detalhes Que são uma garantia Tá aqui ó Garantia Eu tenho garantia De três meses Dessa bomba Se eu ver algum defeito Eles me trocam Me conseguem fazer alguma coisa Né? Mas nesses três meses Que eu utilizo ela 24 horas por dia Ela não queimou Até o momento Eu não sei Qual é a duração dela Porque todas estão funcionando No momento Estou aqui Com Uma, duas, três Quatro caixas de bomba É Sendo utilizada E vocês percebem aqui Comprei mais duas Para esse espaço Que eu tenho aqui livre Vai ser mais duas caixas Então Essa é a bomba Que nós utilizamos Tá? Eletrobomba Mundial Marca Bastem Tá certo? Tenho certeza Que você não vai se enganar Tá? Estamos deixando bem claro Para você Mostrando direitinho Para que não tenha dúvida Que esse material aqui Realmente é excelente Para fazer então Sua circulação De uma água Eficiente Na sua caixa d'água Quanto é que uma bomba Né? A bomba que nós usamos De De lavanderia Né? De margar de lavar É Gasta por mês Eu achei uma pergunta Muito interessante E eu fui atrás De alguns amigos meus Que são eletricistas Para que eu pudesse entender Né? E poder passar Para vocês Passar para o Tadeu E para outras pessoas Márias que tem dúvida Né? A respeito da bomba Então quanto que ela gasta Energia mensalmente Então é o seguinte Amigos Essa bomba Ela gasta Por mês Trinta e três Trinta e três watts Tá? Trinta e três watts Então o que a gente vai fazer aqui Nós vamos pegar Trinta e três Vezes Vinte e quatro Igual Setecentos e noventa e dois Então Ela gasta Por dia Setecentos e noventa e dois Quats Por dias Por mês Quanto que daria? Vamos de novo Vezes Trinta dias É igual Vinte e três mil Setecentos e sessenta Então por mês Ela vai gastar isso aqui Vinte e três mil Setecentos e sessenta watts Watts Só que As redes de energia Ela Cobra Em kilowatt Em kilowatt Horas Então por exemplo Um quilo Um quilo Um kilowatt Watt Hora Equivale A mil watts Mil watts Então Então é Eu tenho que transformar Um kilowatt Hora Em mil Mil watts Então o que que eu vou fazer aqui? Opa O que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar Vinte e três mil Setecentos e sessenta E dividir Por mil Que é um kilowatt Hora Um kilowatt Hora Por mil Que mil é mil É mil watts Equivale A um kilowatt Então eu vou ter aqui Vinte e três kilowatts Vinte e três kilowatts E setenta e seis Então vou colocar Vou redondar pra vinte e quatro Vinte e quatro quilo Quilo watts Eita Esqueci como é que escreve Esqueci como é que escreve Mas é o seguinte Você vai ter aí Vinte e quatro kilowatts hora Certo? Então o que acontece amigos? Você vai precisar Dar uma olhadinha aí Na sua Na sua conta de luz E verificar Quanto que a rede A empresa que fornece energia Cobra cada um kilowatt Hora E aí você vai calcular Em vinte e quatro Né? Aí você vai saber o valor Que essa bombinha Tá gastando mensalmente Quanto é que eu consegui Comprar Essa Essa borracha Sanfonada Que tá aqui Tá vendo? Essa borracha Sanfonada Essa borracha É o que sai Do cano aqui De cinquenta Encaixamos ela aqui Aí ela vai aqui Pra bomba Né? E da bomba Então ela sobe E vai pra nossa O nosso filtro Tá certo? Então Eduardo Eu comprei Essa borracha Eu comprei No distribuidor De bombas Né? É o No mesmo local Que vende a bomba Vende também Essa borracha E Mas se você tiver Dificuldade De descobrir Aonde é que compra Você Eu estive Pesquisando No mercado livre Eu também encontrei Tá? Como acessório Dessa bomba Então você pode Procurar Pela bomba Né? Que essa aqui É a bomba Da Bomba d'água Né? De máquina de lavar Tá? Essa aí É uma eletrobomba Brastemp É marca Mundial Né? E ela vem logo abaixo Como acessório Então você pode Fazer o pedido Pela Pelo mercado livre Tá? Ou mesmo Se você perguntar Aonde é que as pessoas Que trabalham em oficinas De consertar Máquina de lavar Onde tem a bomba No lugar Que vende a bomba Normalmente Também vende a borracha Ó Descendo aqui Repara bem vocês Aqui Esse cano tem 60 cm Tá? Então ele descendo Ele vai me encaixar Direto já aqui Na borracha Tá certo? Na borracha Que vai para o Que vai para a máquina de lavar Para a bomba de máquina de lavar Um detalhe importante Nessa parte Aqui Ela está derretida Veja aqui Tá bom? Aqui está encaixado nela É Uma redução De 50 para 40 Entendendo? É Branco Branco 50 para 40 Branco Aqui do lado Descendo aqui Onde tem aqui A presilha Para prender Tem um pedacinho de cano De 5 cm Aonde eu encaixei A borracha Tá? E prendi Para evitar que saia Está bem preso aqui Então Aqui vocês vão ver agora É Um caso bem Interessante Que eu quero me posicionar bem Para mostrar para vocês Olha Então tenho aqui A borracha Tá bom? A borracha vem E ela encaixa Na parte É Da minha máquina de lavar Na 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 entrada Da Máquina de lavar Que é a mais larga Também Aqui está bem Bem presa Também E essa aqui É a minha bombinha Tá? Potente Resistente Tá bom? É uma bomba É Bem Eficiente Tá? Eu tenho ela Praticamente um ano E ela está funcionando ainda A saída dela Ela é mais fina Tá bom? Então Eu coloquei aqui Um cano de 3 quartos Só que esse cano aqui Pessoal Não encaixa diretamente Na bomba Então eu esquentei E encaixei Tá? E do lado Aqui Para nós vermos melhor aqui Do lado Depois Que eu encaixei o cano Tá? Eu coloquei uma redução Tá? De 3 quartos Para 50 Aqui ó Redução Tá vendo? E aí Nesse momento aí O que foi que eu fiz? Você repara que tem uma luva aqui E um joelho Na realidade Eu aproveitei essa luva aqui Porque ela já estava encaixada no joelho Então você pode pegar o joelho E encaixar direto aqui na redução Né? Então é o seguinte Quando vem a bomba Tá? Que você vai Conectar o cano Você vê esse cano aqui Ela tem um cano aqui Ela não encaixa Ela não encaixa aqui Você derrete a parte do cano Tá? E vem e encaixa E ela fica muito bem presa Claro por que Que ela precisa ficar ligada 24 horas Então eu entendi o seguinte Walter Lembrando que As bactérias nitrificantes Necessitam de oxigênio Quando se desliga a bomba Falta oxigênio para as bactérias E as colônias começam a se definhar Enquanto o nível de oxigênio Né? Vai baixando na água A colônia de bactérias Acaba morrendo Desta forma É recomendada uma circulação constante da água Então meus amigos Fiz o seguinte Tá explicado aí pra vocês Por que que nós deixamos A nossa bomba 24 horas por dia Porque se você dá uma pausa Uma pausa longa Na casa da oxigenação dos peixes O que que vai acontecer? As bactérias vão começar então A ficar Como se diz aqui Fracas Para ser uma linguagem mais fracas E podem até mesmo acabar morrendo Tá? E se o seu sistema ficar sem as bactérias O nível de almônia vai aumentar muito Tá? Então eu aconselhava aqui É deixar realmente a bomba ligada 24 horas por dia Para não acontecer de você eliminar suas bactérias Por falta de oxigênio Porque na realidade A bomba de máquina de lavar Ela esquenta Tá? Esquenta bastante Mas ela não queima A tal ponto Que as minhas bombas Elas duram em média Dez meses Mas tem o bomba funcionando aí Há mais de ano Tá? Qual é a potência da bomba Em jogar água para cima? Né? Então Qual é a potência? Em que altura Essa bomba Ela joga água? Então Amigo é o seguinte Vocês estão vendo aqui Dá uma olhadinha aqui Na nossa Na nossa caixa Né? Estão vendo que ela está jogando Muito bem água Tá certo? Então Vamos fazer uma medida aqui Porque essa aqui É muito importante Para quando você For montar sua caixa Né? Você não fazer ela tão alta Que fizer ela muito alta Conforme você vai subindo Né? A caixa fica no alta Vai diminuindo a potência da bomba Né? Então aqui Ó Fusei lá no finalzinho Lá eu encostando Né? Ó Até ali ó Dá Vamos ver que altura Ela está jogando aqui Ó De lá até aqui em cima Nós vamos ter aqui Um metro e trinta Tá certo? Percebem vocês ali ó Um metro e trinta Na realidade só trinta e Trinta e Trinta e trinta do cano Né? Que encaixou Vai parar Mais ou menos um metro e trinta e dois Né? Então com essa Altura que eu estou dando no cano A bomba está jogando muito bem a água Tá? Vocês estão vendo aqui Estão vendo lá no alto também Tá? A bomba jogando Você coloca aí uma altura É no máximo Um e trinta Certo? O normal mesmo É uma altura de Um e vinte Estão me entendendo? Um e vinte é o ideal Pra que a bomba Ela dê cem por cento da sua força Tá? Porque quanto mais alta Menos água Menos água Ela vai jogando Então assim Pra fazer a circulação Um metro e vinte é o ideal Eu estou aqui na minha Um pouquinho alto ainda Porque eu acabei cavando Um pouco mais embaixo Né? Fiz um buraquinho aqui embaixo Pra fazer por ela E acabei então Atrapalhando um pouco Tá? Mas um metro e vinte Um metro e trinta Que você coloque aí E a altura Ela vai dar cem por cento Da potência dela Tá certo? Então esse detalhe É muito importante Para que você não se perca Ao você então Construir sua caixa d'água Ok? Como surgiu muitas perguntas Nós estamos então Respondendo aí É... Dando a resposta Tá? E de uma maneira prática Né? Pra vocês verem aí Que realmente está funcionando Muito bem Então amigos do Youtube É o seguinte Concluindo então Essa questão da bomba Alguns detalhes Muito importantes Tá? Então a bomba Ela sempre tem que ficar A... Pra dar um Um bom funcionamento Ela tem... Ela precisa ser instalado Na parte... Ela tem que ficar abaixo Do nível da caixa Entendeu? Aqui por exemplo Tem o nível da caixa Tá certo? Ela precisa ficar Sempre abaixo Do nível Tá? Então vocês percebem aqui Que a minha bomba Está bem... É... Bem no fundo Né? Aqui está a minha caixa Tá? Aqui tem a minha circulação Toda Mas ali ela está bem No fundo da caixa Então Não esqueça desse detalhe aqui Tá certo? E se ela Qual você ligar Ela ficar fazendo barulho Sem jogar a água É porque ela está Com ar Ar dentro Tá? Aí você tem que tirar Esse ar de dentro Tá? Mas normalmente Você tendo com a caixa cheia Né? Ela passa por todos os canos Tá? E ela acaba retirando o ar Tá? Então E quando você for Encher a caixa Não comece Na primeira vez Não comece enchendo Os decantadores Primeiro Comece sempre enchendo a caixa E quando ela estiver bem cheia Ela faz toda a circulação Aqui Tá? E ela mesmo Tira o ar Que fica na bomba Isso favorece ela Para ter um bom funcionamento Tá bom? E olha Tá? Essa bomba realmente Ela é muito eficiente Veja vocês aqui Tá? O decantadores Que passa para o outro E jogando Tá? Passa aqui Para todo o meu sistema Que vocês já conhecem E olha aqui pessoal Concluindo aí Então Descer em cima da bomba Veja você A eficiência dela Tá? Aqui estou mostrando Para vocês aqui Tá certo? Como é que está Esse sistema aqui Funcionando direitinho Olha aí vocês aí também A minha caixa d'água Branquinha Tá? Como vocês estão vendo aqui Faz muito tempo Já que ela está funcionando Essa caixa d'água aqui Tá? Então E olha vocês A circulação da água Estão vendo? Tudo isso aqui pessoal Com uma bomba só Tá bom? Eu não estou usando aqui Duas bombas Apenas uma bomba somente E tem todo esse processo Que vocês estão vendo Então olha Muito obrigado a vocês Que assistiram nossos vídeos Aí até o final Tá? O objetivo nosso Aí esse vídeo longo É fazer um trabalho completo Tá bom? Então Se você puder aí Pessoal Dar o seu like E poder se inscrever Tanto no meu canal Como nos meus amigos Também Que é 12 peixes Na caixa d'água Faça isso Tá? Que nós ficaremos Muito satisfeitos Um grande abraço A vocês Até o próximo vídeo Tchau